A insegurança alimentar pode afetar 20 distritos do sul e centro de Moçambique. Esta situação pode ocorrer nos próximos meses e resulta da estiagem e evasão das pragas do lagarto do funil do milho e do gafanhoto elegante, que assolaram a primeira época 2017-2018, o que contribuiu para maus resultados agrícolas.